Para reconciliar seu trauma e avançar em direção a um futuro otimista, Dick Grayson deve primeiro confrontar seu passado trágico. Infelizmente, esse passo inclui um confronto com um killer croc enfurecido, que está atrás do sangue de Grayson. Esta edição repleta de ação conclui o conto épico de um jovem aprendendo a viver e amar em um mundo de pesadelo. Robin e Batman Hashtag 3 conclui a história de Jeff Lemire sobre os primeiros dias de Dick Grayson como parceiro de Batman. A última edição terminou com uma discussão bastante acalorada entre Bruce e Alfred. E essa tensão ainda é aparente nesta edição. Bruce e Alfred discutem se Dick deve frequentar a escola ou trabalhar na investigação do killer croc. No entanto, desta vez Bruce recua. Batman é nocauteado por croc quando o vilão ataca a escola de Dick, procurando por Robin. Croc parece ter uma obsessão ciumenta por Dick. Em vez de matar Batman imediatamente, ele o leva em cativeiro, afirmando. Então, o que você é? O pai adotivo? Isso não é tão doce. Não. O garoto pode ver dois papais esmagados em pedaços. E você? Eu vou desmontá-lo também, garoto. Mas primeiro vou fazer você vê-lo partir. Assim como você os assistiu. Dick decide que cabe a ele salvar Bruce. Mesmo que Alfred implore que ele procure a ajuda do comissário Gordon ou da Liga da Justiça. Dick diz a Alfred. Ele trabalha sozinho. Então eu posso. Mas Alfred responde. Você não vê? Ele não trabalha sozinho. Foi por isso que ele encontrou você. Isso toca em um tema recorrente no mito do Batman. O problema de Batman em aceitar a ajuda de outras pessoas. E a história de Lemire nos mostra como emular Bruce levou Dick a enfrentar a mesma luta. Dick é capaz de superar Croc por conta própria e prova ser um parceiro capaz de Bruce. E vemos Dick em um lugar mais feliz quando a história termina. Ele faz amigos na escola e se encontra com os outros jovens titãs. E sua narração nos diz que as palavras de Alfred afundaram. E ele superou sua hesitação em confiar nos outros. Como ele narra. Agora sei que não preciso ficar sozinho. E eu não tenho que ser o escuro. Eu posso ser a luz. Eu posso ser Robin. A linda arte de Dushin, Nguyen complementa perfeitamente a história de Lemire. Ele tem um talento para capturar a juventude e a vibração das crianças. O que o torna o artista perfeito para retratar os primeiros dias do primeiro ajudante infantil da DC. E ele fez um ótimo trabalho com os figurinos. Embora eu ainda prefira o traje clássico de Robin, o que ele usa aqui ainda é muito bom. E ele capturou perfeitamente os primeiros jovens titãs. Esta série implora por uma história de sequência focada nos primeiros dias de Dick com os jovens titãs. Infelizmente, Jeff Lemire assinou um contrato exclusivo com a Ima de Comics que o impede de escrever qualquer história desse tipo no futuro próximo. No entanto, isso não significa que Dushin, Nguyen não possa ser emparelhado com outro escritor talentoso para tal série. Faça acontecer. DC. Robin e Batman Hitch Tag 3 é um bom encerramento para esta excelente série. A escrita de Lemire nunca decepciona. E é uma pena que ele não esteja escrevendo mais para DC, assim que suas séries vão fim. Green Hell terminar. O que é inegável é que ele está saindo em alta. Green Hell o botão. O que é inegável é que ele está saindo em alta. Obrigado.